Eu fui abandonada! Eu não tenho pai, eu não tenho mãe Cadê meu pai, cadê minha mãe? Alguém me adota, alguém me adota Eu sou uma pequena panda Sozinha pelo mundo, eu preciso Eu preciso viver com um pai Com uma mãe, ou pelo menos com uma mãe solteira Ou com um pai solteiro Eu preciso de um pai ou de uma mãe Eu vou chorar, eu vou chorar E oi, 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 oi Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal Eu estou aqui no Adopt Me E hoje, gente, eu consegui ser adotada aqui A Caganisso Melhor nome, Caganisso, adorei Gente, agora eu sou um bebê Eu sou o bebê dela, eu sou a filha dela Socorro, gente, estou aqui no mundo branco Aí ia aparecer Nossa, tem mais uma criança em cima dela Nossa, será que ela vai conseguir Cuidar de todo mundo? Eu não sei, gente Mas já dei seu like aqui no início do vídeo Vamos para a escola, vamos para a escola Ah, não, mãe, eu não quero ir para a escola Eu não quero ir para a escola, gente Ah, não É, eu estou sentindo que eu vou ter que estudar Tá, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar Mas não tem professor, mãe Não tem professor Como é que eu vou estudar, mãe? Você vai ser minha professora? Ah, minha mãe vai ser professora Professora, eu sou a prof, tá Tem uma criança nas tuas costas Só para te avisar Vamos bagunçar, vamos bagunçar Vamos bagunçar, vamos bagunçar Vamos bagunçar, gente O que a professora está falando? Hoje eu vou ensinar como vocês dormirem, ok? Nossa, é melhor aula Melhor aula, já estou adorando, professora Essa, você é a melhor professora do mundo Você é a melhor professora Você vai ensinar a gente dormir Estou com fome, mãe Eu quero comer, eu quero comer Me leva para comer Me leva para comer É, vamos comer, vamos comer Vamos, gente, vamos comer Eu acho que eu vou ter que estar fazendo Meu Deus, alguém caiu ali Eu quero comer, eu quero comer Eu estou com fome, mamãe Eu quero comer Você não vai me dar comida? Sei Ela tem uma torta Ela me deu uma torta Come aí Come aí Nossa, tipo Come aí, filha Senão vai morrer Nossa, que ameaça, mãe Que ameaça Ai, deixa eu aceitar aqui Ai, socorro Me derrubou Mamãe, você me derrubou do colo Não, eu quero minha mãe Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe 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 Aê, mãe, 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 mãe Me pega, mãe Me pega Gente, eu não vou poder adotar todo mundo Não, você não é minha mãe Socorro Socorro Eu quero minha mãe Eu quero brincar, mãe Vamos Eu quero o quê? Eu quero ir pro parquinho Meu Deus Tá todo mundo atrás da gente Corre Corre, mãe A gente tem que É uma invasão zumbi de crianças Jesus Aqui Aqui, vamos brincar Vamos brincar Olha a tamanha bola, mãe Eu quero me balançar, mãe Mãe, esse parquinho não é pra adulto É pra criança Eu vou atropelar todo mundo Ai, meu Deus do céu Socorro Socorro Ai, meu Deus Eles não deixam eu brincar no parquinho Eles não deixam eu brincar Eu vou brincar no pula-pula Iupi Iupi Eu vou pras estrelas, gente Eu vou pras estrelas Eu vou ser uma estrelinha Nossa Ai, meu Deus Eu vou pular Ai, meu Deus Eu caí Eu tô rodando Eu tô rodando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê a minha mãe? A minha mãe Olha, minha mãe é muito Muito desastrada Ela tá lá brincando no parquinho Enquanto eu tô aqui Eu tô aqui correndo perigo Nossa Que mãe desnaturada minha, né, gente? Meu Deus Tem criança voando pra tudo que é canto Eu vou aqui nesse tubogão Porque eu sou corajosa Eu não sou que nem essas outras crianças aí Uuuu Meu Deus Ai, meu Deus Eu acho que eu Acho que eu me machuquei Mas tá tudo bem Tá tudo bem Cadê a minha mãe? Mãe, cadê você? Eu perdi minha mãe Gente, eu perdi minha mãe do parquinho Não Eu quero pizza Eu quero comer pizza Que mãe desnaturada Não sabe nem onde é que mora Cadê? Eu quero pizza Eu quero pizza Olha lá Isso aqui Onde é que tu tá indo, moça? Onde é que tu tá indo, mãe? Pra onde que você está indo, mãe? Eu quero comer pizza Eu quero comer pizza É pra trás, mãe É pra trás Eu vou abandonar minha mãe Gente Deixei minha mãe sozinha, gente Eu vou Eu vou escondida Eu vou escondida a comer pizza, gente Olha o tamanho dessa pizzaria Olha o tamanho É uma pizza gigante O que é isso? Que medo Não sei Eu vou abandonar minha mãe mesmo Eu vou comer minha pizza Gigante Essa pizza é toda minha Não é pra mais ninguém Eu não gosto de dividir as pizzas Oi, pessoas Tudo bem? Eu vou Eu vou roubar a pizza Eu ganhei uma pizza Eu ganhei uma pizza Eu vou comer essa pizza todinha Essa pizza é toda minha A minha mãe tá aqui A minha mãe tá me vendo A minha mãe vai brigar comigo Porque eu tô Eu roubei a pizza Deus carinha Mãe, não briga comigo Eu só roubei uma pizza Tá bom? Tá bom? Ai, come logo essa pizza Eu tô com muita fome Eu tô com muita fome Ai, meu Deus Mãe, 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 mãe Come, 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 come Eu vou vazar daqui Eu vou vazar daqui Pronto Comi tudo minha pizza Ai, eu vou Eu não quero Eu vou abandonar minha mãe, gente Eu vou abandonar minha mãe Gente, esse balão Esse balão não vai subir Tem muita gente Meu Deus, gente Não vai dar certo Vai todo mundo cair E o meu cachorro tá cuando Meu cachorro tá querendo aparecer no vídeo Cadê? Acho que minha mãe não veio Graças a Deus E, gente Se você tá vendo o vídeo até aqui Eu quero que vocês comentem Hashtag Balão Vai Voar Ou não Não, não Comenta O que vocês acham que vai acontecer nesse balão agora Porque tem muita gente Meu Deus, gente Meu Deus, gente As pessoas tão pulando no rio Meu Deus Gente, as pessoas tão se tacando no rio Olha lá Meu Deus Meu Deus, digo eu Tem alguém na carona ali Tem alguém Meu Deus Tem gente aqui embaixo do banco Todo mundo tá caindo Definitivamente Ainda bem que eu tô aqui, ó Tô aqui bem Bem na frente Bem na frente Eu não acredito que eu tô aqui Ai, eu tenho que cuidar Porque eu posso passar Eu posso cair nesses vão aqui, ó Eu sou muito pequenininha Vamos ver o que que tem aqui, pessoal Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah Meu Deus O que que é isso? Olha só O que que é isso? O que que é isso? Ai Big Red Potion Eu vou comprar Será que é Tem gosto de Nescau? Eu não sei Ai, eu vou Eu vou Eu vou tomar Ai, que delícia Meu Deus do céu Gente, eu tô com o cabeção Eu fiquei com o cabeção Eu fiquei com o cabeção Gente, olha a altura Disso aqui Olha o tamanho Eu Meu Deus do céu Eu tô pulando muito alto Eu tô na altura da nuvem Meu Deus do céu Olha aqui Eu tô no céu Eu tô no céu Meu Deus do céu Que legal Isso aqui é muito legal Isso aqui é muito legal O que é isso? O que que é essa coisa aqui? Bang jump O que que é essas pessoas tão penduradas? Gente, eu acho que eu vou Eu acho que eu vou ir Nisso aqui Gente Meu Deus Eu caí Meu Deus do céu Gente, que legal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Gente, é muito divertido Esse negócio aqui Senhor Meu Deus Eu quero Eu quero pular pra cá 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 Meu Deus Será que não Será que eu vou ficar presa? Ai, que eu sei Ai, eu caí lá de cima Mas tá tudo sob controle Agora, como é que eu vou achar minha mãe? Estou aqui Novamente sozinha Sem pai Sem mãe Gente, eu perdi Eu fui perdida Daí o moço As pessoas me levaram pra cá E eu tô de volta aqui Pra adoção, gente Eu tô muito triste Eu acho que eu vou dormir depois dessa Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico Eu vou mandar um salve aqui por cima De quem tá jogando comigo E, gente Me desculpem mesmo se vocês estão ouvindo meu cachorro Mas vamos lá Um beijo e um salve pra Evelyn Game Pra Cupcake Pra Brilha 19,78 Caganisso 2008 Nicole Craft Trux Gamer Pandinha 13 130 mil Aline 57,90 Trost Game Acho que eu já falei E Julia Gonça 2207 A Car 22 221 mil Duda Games 32,32 Ravila 345 Super Gamer Florzinha Roche Roche Ou Rocha Não sei Corrad 222 Calma aí Me perdi Yasmin É Yasmin Will Não sei Não sei falar Mas vocês sabem Karine Karine KarineGamerBR Lila Lila Júlia Raíssa Raíssa Eu acho que é isso Me perdi É Raíssa E pra Manuzinha Muito obrigada a todos que jogaram aqui comigo É isso E fui Tchau Tchau